Quem Mostrava Esse Caminho Longe Soldado, 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 sold Se vos crementas, creme-vo Se vos que sentas, crece-vo Até dia que não encontra Soldado, soldado Soldado, doceira de Cabo Verde Soldado, soldado Soldado, doceira de Cabo Verde Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Onde é o Mano São Pique? Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho longe, esse caminho de São Tomé? Mas quem mostrava esse caminho longe, esse caminho longe, esse caminho de São Tomé? Soldado, 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 nossa vida de Cabo Bé Soldado, 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 de Oceana de Cabo Bé Se você quer ver, se você quer ver, se você quer ver, até dia que não é contra Se você quer ver, se você quer ver, se você quer ver, até dia que não é contra Soldado, 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 de Oceana de Cabo Bé Soldado, 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 de Oceana de Cabo Bé Soldado, 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 minha perda, o Cabo Bé Soldado, 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 manda de soldado Soldado, 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 soldado